Por menos estado e mais liberdade Esse vídeo está sendo feito para o canal do Alexandre Lima BR no Youtube Lubrificação da PT-638 e dicas interessantes Boa noite amigos Eu ontem fiz um vídeo Sobre a lubrificação da PT-638 e tuning dela para melhoramento A motivação foi a seguinte O fato da PT-638, geralmente o pessoal reclamar que ela não trabalha bem com munição recarregada Porém, depois de ter feito o melhoramento na arma A intenção do melhoramento era o seguinte Eu fiz umas arruelas para fazer um calço para deixar a mola mais comprimida De forma a bater com mais força na espoleta, no caso da munição recarregada Mas depois, hoje, depois eu dei uma Olhado verificada melhor No resultado que ficou Não ficou bom pelo seguinte Eu vou aproximar a câmera Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver Eu tenho que botar uma posição para vocês hoje A ponta do percursor, ela ficou muito proeminente para fora A mola de retorno do percursor, ela foi calibrada Ela está dimensionada para compensar o restinho de força que existe nessa mola Na mola do percursor De forma a recolher a ponta do percursor Se a ponta ficar para fora, mesmo que na ciclagem ela agarre na armadilha Antes de agarrar na armadilha durante Eu testei com munição Da CBC Antes da Do percursor agarrar na armadilha A munição ficava presa nessa pontinha Claro, quando agarra na armadilha no final do ciclo ela puxa para dentro Mas essa pontinha para fora foi suficiente para agarrar a munição Ou seja, não dá certo Não dá certo querer fazer essa modificação Porque você vai ter que alterar a mola de retorno do percursor Botar uma mola mais forte Aí essa alteração que eu fiz não ia fazer muita diferença Essa molinha ela compensa Mas a questão no final Por que é que estão até as arruelas que eu fiz Essas três arruelas que eu botei dentro do percursor Do cavidade do percursor para fazer a mola ficar mais pressionada Porque no final das contas eu desisti disso Pelo seguinte Eu experimentei pegar uma munição Gold CBC Vou até aproximar a imagem para ficar mais claro Vocês vão ver Aproximar mais Aqui nessa posição Deixa eu posicionar direito Eu estou vendo a minha imagem invertida aqui Deixa eu posicionar a câmera Desculpa aí Um pouco mais para baixo Vocês vão ver a diferença entre uma munição Original Vou aproximar mais aqui para vocês verem Observa Vamos ver se dá para vocês verem Ah, observa aqui Que a munição praticamente Ela faceia Essa extremidade aqui Praticamente ela faceia Essa extremidade Que por sua vez Faceia Essa extremidade aqui do percursor Onde vai bater Pegar uma munição Silver Point Ojeval Deixa eu botar Na posição que vocês vejam Aqui 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 dá para ver muito bem Aqui, está vendo Ojeval A Gold Inclusive Essas munições Aquelas A CBC não está fazendo bem Dentro do padrão da SAMI O padrão da SAMI Eu peguei aqui Uma Uma Magno Com Uma revista Magno Com O padrão da As dimensões SAMI Da 380 Alto O mínimo é 23.8 O comprimento do projétil A CBC está fazendo com 23.60 23.65 Aqui tem uma munição Recarregada Lá de onde eu tiro Está com 23.4 Você vai pensar Pô, 23.4 De comprimento Não faz diferença Nenhuma Vou mostrar que faz Repara só Talvez aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas repara só Como 0.2 faz diferença Está vendo o espaço ali? Deixa eu botar um fundo branco Para trás Para vocês verem melhor O problema é que não tem um fundo branco Agora minha mão que está atrapalhando Deixa eu botar um pouco mais para a sua Aqui Está vendo? Olha a diferença 0.2 0.2 no comprimento Ou seja 2.4 Está bem abaixo Deu só essa diferença Está vendo? Munição original Essa com 2.4 Essa aqui 2.2 Olha, olha Dá para ver aqui Não era para ver Esse preto aqui Está vendo? Isso aqui era para Ele estar cobrindo Essa aqui Pior ainda Está com 23 de comprimento Ele só não vai Entrar lá Você vai reparar Está com a cera Da lubrificação É só por causa disso Que ele não Não entrou Não afundou Lá dentro Ou seja Aí é mais um motivo Por que não se deve usar Munição recarregada Para defesa Munição recarregada É para Tiro de treinamento Mas o que isso aí mostra Olha Olha como está Entrou Munição nova Olha como está Direitinho Faceando aqui Direitinho Como a CBC A Taurus Projetou Para Para A arma Para Testou Com a munição Da CBC Aí tudo bem Compensaram Esse 23 0,23 De diferença Porque está fora Do padrão SAMI Pelo que está aqui Na revista Magma Então Não é Não é Problema A PT-638 Ela não Não trabalhar Com munição Recarregada Muda 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 A frase O correto é A PT-638 Não trabalha Com munição Mal Recarregada Mal Recarregada É isso aqui Que eu estou falando Está vendo Aí você vai dizer Mas peraí O Extrator Não segura A munição A função Do extrator É Extrair A munição Da câmera Não É Segurar A munição Na câmera Olha aqui Deixa eu ver Olha só Como tem Espaço Aqui Para ele Deslocar Não vai dar Para mostrar Direito Não Mas O extrator Tem muito Tem muito Espaço Aqui O extrator Não é A função dele Não é Segurar A munição Na câmera É só Extrair Inclusive Alguns modelos Recentes Da PT-638 A mola Do extrator Está muito Forte Tem que tirar Um elo O armeiro Tem que tirar Um elo Para não Apertar Demais A munição Senão Na hora De rejetar Não rejeta Ou seja Você não se Preocupa Mais Então A sua Pistola PT-638 Ou até Mesmo A sua Glock Você vai Num clube De tiro Que recarrega A munição E ela Engasga Não é A culpa Da arma A culpa É da munição Que é mal Recarregada Por isso Que alguns Estrutores De tiro E inclusive Árbitros Lá da Da Federação Brasileira Da Confederação Brasileira De tiro Desportivo Falaram Se a arma Não atira Com munição Recarregada É o problema Da recarga É o problema Da recarga Mesmo Tanto que eu Vou Vou Avisar Ao pessoal Do meu Clube De tiro Que Tá fora Do padrão Tá fora Do padrão Porque A munição Ela tem que Ela tem que Entrar na Ela tem que Se alojar Direito Na cama Ela não pode Ela não pode Ela não pode Ela não pode Entrar na Câmara E deixar Desculpa Deixar uma folga Essa Essa é a diferença De 0,2 Milímetros Então Não Perca mais Tempo Que nem Eu perdi De tentar Fazer a Ruela Pra deixar A batida Mais forte Ou mudar Trocar a Mola Da sua Pistola Que não Vai fazer Diferença Nenhuma O percursor Não vai Vai continuar Com o mesmo Comprimento O mesmo limite Que ele Vai chegar No No curso Dele E não vai Fazer diferença Se a munição Não tiver Dentro do padrão Correto Com a recarga Feita A munição Dentro das dimensões Corretas Aí não adianta Nada Você Tentar É Ficar alterando A arma Tem que exigir Que a recarga Seja Bem feita Infelizmente O meu clube De tiro Não usa A munição Treina Da CBC Porque Por algum motivo Eles falaram Que Não conseguem Extrair A espoleta Da munição Treina Não sei Se isso aí É CBC Que fez Desse jeito Para Impedir A recarga Do cartucho Não sei Se são Outros 500 Bem Falado Isso aí Agora Agora Eu vou me concentrar Mais Numa dica De lubrificação Para PT638 Que a intenção Desse vídeo É complementar Meu vídeo Anterior Sobre limpeza Correta A desmontagem E limpeza Correta Da PT638 Eu vou Fazer essa parte Da lubrificação Aí aproveitei Eu já testei Aqui Retirei Como eu falei Retirei As arruelas Já está Não voltei As condições Iniciais Da Da PT638 Condições de fábrica Vou mexer Com a câmera Aqui Que eu quero Mostrar de novo Aproveitar Para quem não Viu o vídeo Anterior Ver como É que se Extrai O percursor Da Aqui Da PT638 No caso Eu tirei Eu tirei Eu já tirei Aqui O mostrador De cartucho Na câmera Porque eu estava Estava retirando As arruelas Eu extrai O percursor Para retirar As arruelas Mas basicamente Você vem Com uma chave De relojoeiro Uma chave De fenda De relojoeiro Vou tentar Mostrar Aqui Você vai Você vai usar Nessa ponta Verde Aqui O problema É que minha mão Estou atrapalhando Nessa ponta Você vai pressionar Ela para dentro E fazer E fazer Esse movimento Assim Para subir Essa Subir Esse batente Da Da Mola De percursor Tentar Tentar Mostrar Aqui Botei Para dentro Levanta Está vendo Veio Batete E aí Você continua Levantando Ele com calma Pronto Saiu O batete Aqui Retira Retira A mola Do percursor Ela 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 não está Vindo Direito Porque eu tirei O Visor Pronto Eu tirei O mostrador Da cartucho Na câmera E ela Cai Na Ela cai Na saliência Dele Aqui Aí Extraindo O percursor E Finalmente A pequena Mola Do Deixa eu Pegar Ela Com A Pinsa A Mola De retorno Do A Mola De retorno Do Percursor Certo Por que eu extraí Porque a intenção Aqui É fazer Agora Uma É fazer Uma Lubrificação Correta A dica Que eu vou Passar Para vocês É Essa Aqui Essa Pasta Log Term 2 Originalmente Fabricada Pela Molicote Hoje Em dia Molicote Pertence A Dalkorning Provavelmente Deve Aparecer Com Nome Dalkorning Não Sei Se O Log Term 2 Ainda É Fabricado Mas É Graxa Especial De Bisulfeto De Molibdênio M.O.S. 2 É Graxa Maravilhosa Para Lubrificação De Equipamentos De Meu pai Vendia Muito Para Exércitos Eles Usavam Para Lubrificar Peças De Artilharia Canhão Percursor Do Canhão Essa Pasta Preta Assim É Chamada Graxa Sólida Graxa Sólida Pelo Seguinte Ela Não Tem Um Líquido Não Tem Bem Um Líquido É Emulsivo Ela Forma Camadas De Do Bisulfeto De Molibdênio E A Peça Essas Camadas A Lubrificação Ela Faz A Camada De Desloca A Camada De Bisulfeto De Molibdênio Se Desloca Sobre A Uma Camada Sobre A Outra Assim Que É É Assim Que Haja Lubrificação Dele Então Inclusive Policiais Na época Que ele Trabalhava Com Essa Graxa Policiais E Pessoal Do Exército Usava Comprava Graxa Também Para Lubrificar A Peça Da Peça Das Armas Deles Então Eu Peguei Um Poco Da Graxa Aqui Um Pouquinho Mesmo Excesso De Lubrificação Faz Mal E Faço Uma Pequena Lubrificação Dentro Do Da Câmara Do Percussor Pronto Está Bem Lubrificado Levemente Pego Mais E Passo Uma Leve Camada Sobre No No Proprio Percussor Isso Aí Eu Tinha Feito Já No Víde Anterior Só Que Como Eu Vi Esse Problema Da Ruela Que Estava Fazendo Pressão Estava Fazendo Pressão Demais E O Percurso E A Ponta Do Percurso Estava Saindo Aí Eu Tive Que Tirar Tive Que Limpar Da Graxa E Aí Eu Resolvi Refazer O Vídeo Aí Eu Lubrifico Também Um Pouquinho Aqui A Pontinha Dele É É Claro Lubrificação Sem Exagero É Singela Espalhar Bem Aqui A Parte Da Ponta Mas Não A Ponta Em si É Só O Corpo Da Ponta Parte Que Vai Ficar Que Não Sai Para Fora Do Orifício Do Percursor Na Pristola Da Câmara Do Percursor Espalha Bem A Graxa de Bissurfeto De Molibidene Que No Último Vídeo No Vídeo Que Eu Fiz Da Limpeza Eu Tinha Usado Não Tava Com Essa Graxa Eu Usei Corroso Mas Eu Não Achei Muito Bom Que Que Eu Não Que Me Pareceu Que O Percursor Mesmo Assim Estava Meio Que Meio Que Agarrando E Com Ele Vai Realmente O Resultado Me Parece Que É Melhor Re Colocar O Percursor Então Lá Primeiro A Mola De Retorno Do Percursor Tem Que Ser Re Colocada Na Agora É Remontagem Do Sistema De Percursor Re Colocar A Mola De Retorno Do Percursor Pronto Essa Mola Aqui Essa Molinha Que Botei Agora Introduziu O Percursor Pronto Agora Colocar O Mostrador Do Cartucho Na Cama A Mola Dele É Bem Pequenininha Essa Mola Tem Que Tomar Muito Cuidado Inclusive Eu Prefiro Usar O Palito De Dente Para Fisgar Ela Uma Mola Muito Frágil Se Você Monta Errado É Como Falei Quando Primeira Vez Que O Meu Estrutor De Tiro Desmontou Escuto Natal Mas Ele Esqueceu Qual Era A Posição Acabou Montando Errado E Que Que Conjunto Com Mola Montada Aí Vai Se Colocar Em Cima Da Saliencia Que É Em Cima Da Ranhura Onde Entra Essa Ponta Aqui Deixa Eu Aproximar Mais Para Mostrar Ele Está Entrando Na Empurra Mais Um Pouco Está Entrando Na Ranhura Ela Está Em Cima Da Ranhura Empurra Levemente Entrou Pronto Ele Está Lá Na Posição Agora A Mola Do Percursor Eu Vou Dar Uma Leve Uma Passada Bem Leve De Bisulfeto Imolibdênio Só Para Preservar Ela Não Tem A Função De Lubrificar A Mola Mas É Só Para Proteger Melhor A Ferrugem Inclusive Eu Acho No Vídeo O Primeiro Vídeo Que Eu Fiz Que Agora Não Vou Mais Despeza Completa Mas Esse Vídeo Que Eu Fiz Ontem Eu Comentava Que Eu Desconfio Que Na Desconfio Que Lá Na Fábrica De Da Tau Eles Devem Usar Alguma Graxa Que Contenha Bisulfeto De Molibdênio No Mecanismo A Mola Repara Só A Mola Ela Tem Que Passar Essa Parte Da Cabeça Dela Tem Que Passar Por Cima Ele Tem Um Sextavado Mas No Final Quando Eu For Ele Entrar Ele Entra Numa Posição Que Esse Sextavado É Que Vai Pronto Esse Sextavado É Que Vai Empurrar Esse Mostrador Uma Coisa Que Eu Não Mostrei Mas Queria Comentar É Ficam Falando Aí Que Toda Hora Eu Vejo Voltar Esse Assunto Da Mola Se Ficar Com Munição Na Câmara A Mola Fica Forçando A Mola Vai Fadigar Fadigar Gente Fadigar O que Provoca A Fadiga De Uma Mola É Esse Movimento Aqui Gente Deixa Eu Ver Se Eu Conse Esse Movimento Dela De E Voltar E Voltar E Voltar Isso Tá Vendo É O Trabalho Da Mola Depois De Um Certo Número De Milhares De Vezes Que A Mola Comprimiu Descomprimiu Comprimiu Descomprimiu Um Dos Elos Vai Acaba Rompendo É Que O Pessoal Lembra Das Aulinhas De Física Que Lá Diz Que Um Objeto Elástico Se Ficar Muito Tempo Forçando Uma Posição Ele Perde A Elasticidade Dele Gente Depende Do Material Também Por Exemplo Esse 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 Elástico De Látex Claro Se Deixar Ele Duas Semanas Assim Puxando O Mês Quando Você Tirar Fora Vai Estar Arregaçado Perder Elasticidade Só Que No Caso Aqui A Mola Aqui É Feita De Aço Esse Efeito Efeito Que O Elástico De Látex Para Correr Na Mola Tem Que Ser Décadas E Décadas Por Exemplo Carro A Mola Do Carro Está Sempre Em Compressão Nem Por Isso Depois De Uma Semana Ela Perde A Elasticidade Dela A Mesma Coisa Para Mola Do Percursor O Sistema De Todas As Molas Elas Não Estão No Estado Neutro Delas Elas Estão Sempre Ou Comprimidas Ou Distendidas Umas Mais Outras Menos Mas O Que Vai Provocar Desgaste Na Mola É A Ciclagem Dela A Ciclagem Da Mola Não É A Ciclagem Da Mola Que Vai Provocar A Ruptura Dela Essa História De Fadiga Da Mola Por 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 Não Usem Mais Esse Termo Isso Não Vai Ocorrer Se Por Exemplo Por Que Falam Só Na PT 638 Se Fosse Para Fadigar Tinha Que Fadigar As Glocks Também Agora O Lock Apesar De Sistema Híbrido Tem Uma Mola Lá Também Você Puxa Deixar Engatilhada Metade Da Energia Tá Numa Mola Outra Metade Vai Ser Uma Sistema Híbrido Outra Metade Vai Ser O Seu Lato De Disparar Puxar O gatilho Que Vai Dar Outra Metade Energia Bem Dito Isso Então Vamos Continuar Uma Coisa Interessante Para Mostrar Mais Uma Coisa Interessante Na Hora De Vocês Botarem O Batete Observa Bem Que Ele Tem Um Lado Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Ele Tem Um Lado Aqui É Mais Alto E Um Lado Que É Mais Rebaixado Esse Lado Mais Rebaixado Você Que Está Com O Com O Ferrolho Virado De Cabeça Para Baixo Esse Lado Mais Rebaixado Fica Para Direito Para Quem Está Olhando Por Traz Do Ferrolho O Lado Mais Alto Do Batete O Lado Menos Rebaixado Fica Para Esquerda Tá Aí Como É Que Você Vai Colocar A Mola Aqui Você Pressiona Para Dentro Você Está Vendo Estou Sentindo Pressão Na Mola Estou Empurrando Ela Para Dentro Para Baixar O Batete Baixei O Batete A Mola Já Está Com Alguma Pressão Aqui Dentro Agora Repara Que Quando Eu Empurrar O Batete Vai Entrar A Mola Na Posição Vai Fazer Um Clique Tá Vendo E Ela Está Sobre Pressão Aqui Já Está Com Uma Pequena Pressão Não Uma Pressão Grande Mas Sobre Uma Certa Pressão Olha Como Está Boa A Lubrificação Agora Deixa Ver Se Eu Consigo Mostrar Direitinho Olha Tá Vendo A Cabeça Do Ferrolho Lá Está Escorregando Direitinho Maravilha Bissurfeto De molibidane É uma Maravilha Certo Aí Finalmente Você recoloca A capa De A capa Da Essa Aqui É apenas Uma Capa De Para Esconder O Cabeça Apenas Pronto É apenas Para não Ficar exposto Aqui O Sistema Para Para A Desmontagem Completa Do Inicio Da Arma Eu Recomendo Ver O Vídeo Anterior Que Eu Mandei Inclusive Vou Pedir Também Esse Para Alexandre Lima Postar No Site Dele Vamos Testar Aqui Ah Outra Coisa Um Acidente Que O Acidente No Vídeo Anterior Que É Até Bom Falar Para Vocês Nesse Vídeo Aqui Eu Na Pressa Eu Montei O Ferrolho Sem O Cano E Sem A Mola Recuperadora Só Vídeo Depois E Quando Você Faz Isso Você Tenta Voltar Para Para Retirar Fica O A Mola A Garra A Unha A Garra Do Percursor Fica Batendo Na Armadilha Tem Duas Opções Para Você Para Você Se Você Fizesse Cometer Esse Erro Tem Duas Opções Para Você Tentar Tirar Tirar O Ferrolho Uma É Fazer Força Mesmo Para Armar O Percursor Você Fica Segurando Aperta Um Botão E O Botão Desculpa Não Gatilho E Ele Vai Soltar O Ferrolho Vai Para Frente Você Pode Tirar Outra É Retirar O Conjunto Aqui De Trás Do Percursor Tirar Na Mão O Percursor E Você Consegue Tirar O Ferrolho Tem Que Fazer Muita Força Mesmo Por Causa Da 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 Falta Da Mola Recuperadora Assim Outra Coisa Eu Experimentar Lubrificar Um Poco Aqui O Trilho Com Bissofeto De Molibidene Eu Tenho Usado Corrosion X Mas Corrosion X É Mais Para Proteção E Esse Trilho Desse Modelo Dessa Pistola Eu Não Sei Por Que Eles Fizeram Em Alumínio Não Me Pareceu Uma Boa Opção Porque Aí É Aço Roçando Contra O Aço Do Ferrolho Roçando Contra O Alumínio Não Entendi Por Que Fizeram De Alumínio Coisas Da Taurus Agora Eu Duvido Que Eles Façam De Forneçam Para O Mercado Americano A Armação Do Inserte Metálico Da Armação Em Alumínio A Da G2 Taurus 24 G2 É Em Aço Aí Vou Colocar Aqui Tá Armado Armado Não Tá Travado Não Colocar Colocar Pino Desmontagem Pronto Pronto Tá No Pronto Tá No Lubrificação Ele Tá Recolhendo Direitinho A Vara O A Mola De Retorno Do Perkut Só Tá Funcionando Direitinho Tá Ótimo Tá Tudo Direitinho Agora Na Pistola Eu vou terminar O vídeo Falando Só Passando A mensagem Que eu passei No final Do vídeo Anterior Meio Equipe De Protesto É Protesto Pelo Seguinte Eu Até Conversei Já Com o BN Barbosa Do Movimento Viva Brasil Sobre Isso Ele Disse Seguinte Esse Problema Que A Gente Atirador Desportivo Tá Enfrentando Em Todos Os SFPCs Do Brasil Ou Pelo Menos Na Mó Parte Deles É Se Deve Que A Demora Deles Emitirem Guia De Transporte Emitirem CR Ou Renovarem CR Isso Parece Que Isso É Uma Pressão Que O Ministério Da Justiça Tá Fazendo Em Cima Do Exército Porque Vocês Sabem Que Como A Polícia Federal Tá Negando Até A Até O Registro Concessão De Registro Pessoal Pai De Família Cidadão De Bem Correu Para Tirar CR De Atirador Que É Mais Desburac Deslocratizado Ou Mais Fácil De Conseguir A Arma Lá Não Tem Por Que Negar Aí Agora O Ministério Da Justiça Tá Enchendo Saco Do Exército Tá Então Eles Alegam Falta De Pessoal Pode Ser Até Meio Falta De Pessoal Também Mas Podiam Botar Mais Resultado Eu Pedi Renovação Do meu CR Em Final De Agosto Do Ano Passado Início De Setembro Até Agora Não Vieram Fazer Nem A Inspeção Aqui Em Casa Nem Programaram A inspeção Me Falaram Lá No Clube Que Faz O Serviço De Despaixante Para Juntar Exército Porque Eu Tenho Pouco Tempo Tempo Para Isso Andaram Reunindo Com Major Lá E O Major Falou O Seguinte Para Emissão De Guia De Transporte Agora Está Demorando Em Média Cinco Meses E Para Emissão Ou Renovação Do CR De Seguindo Quero Participar Sendo De Competição Não Vou Conseguir Participar Tô Nisso De Fevereiro De 2013 De Desculpa Nisso De Fevereiro De 2014 A Seguir Esses Prazos Todos Do Médio Do Exército Eu Praticamente Só Vou Poder Usar Essa Aqui De Novo Em Março Meados De Março De 2015 Estou Em 2014 Já Veverei 2014 A Perspectiva É Poder Ter O CR Entre Setembro E Outubro Desse Ano Aí Que Vou Fazer A Renovação Da Guia De Transporte Mais Cinco Meses É Pra Março Eu Acho Que A Começar A Entrar Com Mandato De Segurança No Na Justiça Pra Nem Que Seja A A A Coletiva Pra Tomar Uma Atitude Acho Um Absurdo Isso Em 2010 Um Colega Me Falou Que O CR Dele Saiu Em Uma Semana Uma Semana Depois Já Tinha O CR Quando Eu Tirei Levou Dois Meses E Agora Tá Levando Mais De Um Ano Para Tirar CR Há Dois Meses Para Tirar Guia De Transporte Agora Tá Levando Cinco Meses É Brincadeira Isso Tá Bem Terminada Essa 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 Mensagem De Motivação Da Irmãs Colegas Tentar Motivar A galera Do Tiro Esportivo Afinal Não Podem Descontar No Lombo Da Gente Os Problemas Que Política De Desarmamento Do PT Tá Tá Fazendo Esse País Ok Pessoal Então Obrigado Aos que Assistiram O Vídeo Agradeço Depois E Respondo Os Comentários Depois Eu Vou Pedir Para o Alexandre Lima Vou Postar Esse Vídeo Na 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 Página Dele Ah Só Uma Última Observação Que Agora Lembrei É Um Outro Erro Que Eu Cometi Lá No Víde Anterior Que Não Vai O A Mas Não Coloquem Cartucho Tente Colocar Cartucho Deflagrado Para Testar O Percursor Porque Quando O 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 Desculpa O 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 Quente aí é mais fácil a extração dele, tá? Fora isso, mais uma vez eu agradeço e até a próxima pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.